Hoje, rapaziada, a gente tem uma só missão Sair da caverna abandonada, vivos Mano, estou aqui, mano, jogando Minecraft Eu não sei como que vira a câmera, já vi várias gente virando a câmera, mas eu não sei virar Mano, isso aí é uma tarefa muito difícil, porque vocês sabem que entrar dentro de uma caverna é fácil Difícil é sair com os itens Então, mano, hoje a nossa missão é sair da caverna, rapaziada Eu tava voltando no vídeo passado, como vocês viram E eu, mano, me deparei com o fim da caverna, só que eu não consegui sair Ou seja, eu me perdi Mas eu, mano, eu não quero morrer, mano, eu tô com um diamante, a gente achou o nosso primeiro diamante Você tá preso na caverna No vídeo passado vocês viram que eu peguei diamante e eu tava cheio de recursos até que eu vi um Enderman Ai, não, Enderman, não vi, Enderman não, Enderman não, Enderman eu morri Eu morri no último vídeo, eu morri no último vídeo E galera, eu não tô nada afim de morrer e perder todos os meus itens Até porque, mano, no vídeo 2 que eu gravei, eu morri pra um Enderman Esse que eu vou aqui, ele roubou Ladrãozinho Ai, ai, ai Ai, ai, eu vou morrer pro Enderman Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer pro Enderman, mano Ah, não, mano, eu morrer pro Enderman, galera Então, mano, eu tô morrendo de medo de Enderman Só que é o seguinte Eu não sei por onde que é a saída, tá ligado? Então, ai, tem um creeper lá embaixo Ó, tem um creeper aqui, ó Mano, tem um creeper bem ali Opa, o que que é isso? Ai, eu pensei que foi diamante Galera do céu, eu não tô conseguindo me mexer aqui nesse mapa Beleza Mano, eu acho que eu vou fazer escadinha pra subir mesmo, rapaziada Eu acho que eu não vou conseguir, tipo, achar o lugar que eu vim Vamos descendo por aqui só pra ver Mas eu acho que eu vou fazer escadinha Eu não lembro de ter vindo por aqui Eu tô perdido, galera Perdido, perdido, perdido Você acha que eu vou conseguir sair disso aqui, mano, vivo? Comenta aí, você acha que eu vou conseguir sair? Não tô vendo nada O que que a gente pode fazer? Vamos pegar bastante cascalho aqui, ó Que a gente vai precisar pra subir E vamos começar a nossa jornada a subir, mano Eu tô com medo de cavar pra cima e ter lava Mano, eu acho que assim é mais fácil, hein, galera Eu não queria gravar Eu não queria cavar pra cima Só que eu não tô conseguindo achar uma maneira Eu ainda não tô muito bom nesse negócio aqui de cavar Mas eu acho que a gente vai conseguir sair Vocês tem fé em mim? Aí, ó Opa A gente achou outro lugar aqui, hein, galera Opa, a gente achou outra parte da caverna aqui Muito bom, muito bom Mas também não tem outra saída Acho que eu vou cavar pra cá, hein Bora subir, bora subir Opa, opa Já achei Achei a saída Achei a saída Achei a saída, galera Achei Ah, não achei nada Não achei Nossa, eu pensei que muito era a saída, galera Muito eu pensei que fosse Nossa, eu pensei que fosse muito a saída aqui, galera Vocês pensam que fosse a saída também? Mano, agora lascou Porque, ó Vai demorar muito pra gente sair daqui Muito Rapaziada, agora eu acho que a gente achou a nossa saída É agora, é agora Ixi, quebrou minha picareta Ah, era bem agora Vamos fazer um Vamos fazer um bagulho aqui Vamos fazer uma picareta rapidona De pedra Beleza Fechou, fechou Bora, rapaziada Que eu acho que agora a gente vai sair, hein Opa Tô vendo Opa Saímos, galera Saímos Mano, saímos muito Muito, muito, muito Mano, eu vou precisar colocar Ai, mano Eu tô de noite Vai vir um monte de bicho agora Vou colocar a tocha aqui, ó Pra mim sempre lembrar que é aqui que é a entrada da caverna Porque eu quero voltar lá, rapaziada E ver toda essa caverna Eu quero explorar ela inteira Vai ser por aqui que eu vou entrar, ó Porque daí eu já fiz um túnel, ó Já fiz um túnelzinho Que aí já me leva pra caverna, entendeu? Esse aqui vai ser a minha entrada da minha caverna Então bora nessa, rapaziada Voltar pra casa Pra gente conseguir dormir E principalmente Guardar o nosso diamante Ai, mano, tem um creeper Ai, um creeper, um creeper, um creeper Mano, eu não posso morrer agora Ai, minha vida Quase morro Nossa, quase morro tudo Ai, ali um Enderman Nossa, mano Se eu morrer agora Eu vou ficar chateado Bora dormir, bora dormir Ai, mano É aqui Bora dormir Uuuuh Rapaziada, mano Saí da caverna E ainda consegui dormir, mano Nossa, agora não vai ter mais nenhum bi Oi, o Enderman ali O Enderman mata de dia Eu já morri assim Consegui, rapaziada Tô feliz, hein Juro Vamos comer aqui a carninha Mano, vamos separar agora as coisas, mano Tô muito feliz Vamos cuidar da nossa casa Vamos colocar aqui, ó Pra fazer Todos os nossos ferros Ferros Que agora, mano Eu vou ter até armadura de ferro Meus amigos Deixa os ferros aqui fazendo Enquanto eu organizo aqui o baú Nossa, mano Foi top, hein Como que eu mando isso aqui pra cá Se não ser um por um Assim, ó Chama, Zé Agora a gente vai arrumar o nosso inventário Mano, vamos primeiro colocar a picareta Depois a espada Fechou? Picareta E espada Depois a gente vai colocar a tocha Olha a tocha A tocha E comida Mano, comida é muito bom Vamos andar sempre com comida Fechou O nosso diamante O nosso diamante é muito bom Ah, é sempre bom ter um fogo E um desse, né, galera? Mano, vamos ficar com arco e flecha Porque eu vou fazer um arco e flecha agora Ahn O que a gente pode fazer mais? O que a gente pode fazer mais? Vamos ficar com esses pedregulhos aqui também Vamos ficar com esse alimento E vamos ficar com esse alimento aqui também Porque eu gosto bastante de comida Mano, vamos ficar com essas perpitas de ouro Conseguimos duas A gente já consegue fazer uma espada de ouro Muito, muito top Vamos ficar também com esses carvão Com esses palitinhos Vamos ficar com quase tudo de novo Vamos ficar com esse osso Porque se eu achar um cachorro A gente também estica ele Ahn Que mais? Que mais? Que mais? Mano, acho que é só, hein? A gente já pode fazer uma casa de pedra Com esse tanto de pedra que a gente tem aqui, ó Vai ficar massa, hein? Cê tá doido, Zé? Esse aqui eu não sei pra que serve Porta Tal Então aqui em cima eu vou deixar só minério Aqui é comida podre Esse aqui que eu não vou usar Esse aqui, mano, é muito bom Vou deixar metade aqui, metade lá Que é bom Esse aqui é minério Esse aqui é comida Comida é bom Blocos Blocos eu vou deixar aqui Então beleza Coisa que eu não vou usar aqui Ferramentas E blocos e minérios Beleza Tá organizado? Vocês gostaram da minha organização, rapaziada? Chama! Vamos ver o que a gente pode fazer agora Com esse tanto aqui de ferro, rapaziada Mano, primeiramente eu quero fazer uma picareta de ferro Eu quero fazer duas picareta de ferro Pra gente não precisar mais fazer picareta Vamos fazer duas? Ó, uma Duas Beleza Uma eu vou guardar aqui dentro do baú Beleza Essa aqui eu vou guardar dentro do baú também Que tá nova Top Vamos voltar pra lá Vamos fazer mais palitinho agora Beleza Fiz bastante caixa Agora vamos fazer palitinho Beleza Vamos fazer mais palitinho Bom, 14 palitinho tá top Agora a gente vai fazer uma espada Mano, uma espada de ouro Que é o que dá pra fazer Ih, não dá? Mano, eu acho que eu tenho que colocar ela aqui, ó Dentro do forno Vamos colocar ela aqui, ó Vamos ver se ela faz Vamos ver se ela faz Mano, vamos ver se vai virar ouro isso aqui, ó Uma barra de ouro Vamos ver, vamos ver, vamos ver Opa! Virou barra de ouro A gente vai fazer a nossa espada de ouro, rapaziada Nossa, vai ficar chave demais, hein? Uma espada de ouro Olha isso Vamos deixar aqui o ferro fazendo Volta pra cá Top Esse aqui Ah não, tá não Era espada 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 De ouro, rapaziada Olha só, mano Que massa Mano, a nossa espada de ouro Chama Tô com picareta de ferro Então é espada de ouro Mano, muito, muito, muito top Nossa, tô feliz, hein, galera? Agora vamos ver se a gente consegue fazer armadura Já que a gente já conseguiu fazer todos os itens Primeira armadura que a gente vai fazer Vai ser o peitoral Oi, o capacete Vamos fazer o capacete já primeiro Capacete a gente fez Vamos fazer agora o peitoral Acho que o peitoral é assim, ó Opa, fiz alguma coisa errada A calça, beleza A calça Fizemos a calça Vamos fazer o peitoral agora, hein? Vamos ver se eu vou conseguir Ué, mano Ué Capacete Bota Mano, consegui fazer a bota O peitoral, eu esqueci como faz Agora é isso Agora eu buguei O peitoral Eu acho que o peitoral Mano, eu acho que o peitoral é desse jeito Só que é o contrário, ó Vamos pegar só mais um Acabou os ferros Ou seja, se não der pra fazer Ferro Ó Vamos ver Ai, faltou um ferro só, mano Só um Acho que o ferro vai aqui no meio, ó Vocês tão vendo aqui, ó Tá vendo como que faz um peitoral? Mano, faltou só um ferro, rapaziada Um ferro Pra gente montar a nossa armadura completa Mano, não acredito nisso Não acredito nisso Não acredito, não acredito Ó Esse aqui é o nosso Jeremias E a gente vai colocar a armadura nele Vamos ver como que ele vai ficar Primeira bota O capacete A calça E faltou, mano Só o peitoral do bicho Ah, faltou só um Olha como ele ficou Chama, papai, ó Olha que é a espada Nossa, essa espada ficou muito massa, véi Tira a print lá, rapaziada Me marca no Instagram Hã? Chama Vocês gostou? Agora eu quero achar um ferro Só preciso de um ferro, rapaziada Então bora, 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 bora Vou fazer o seguinte Agora que a gente vai descer pra lá de novo Eu vou guardar meu diamante aqui Eu vou pegar carne É, só isso que eu preciso, ó Bom, vamos bater o ranguinho Já fiz 64 tochas E agora vamos voltar pra caverna, rapaziada Que a gente conseguiu sair Só que, mano, faltou um Um só Só um Bora, 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 bora Vamos em busca de um ferro Só um, rapaziada Só um que a gente precisa Vamos, mano, deixar bonitinho Pra quando a gente vier pra cá de novo A gente não se perder Meus amigos, voltei Mano, olha só o que eu fiz aqui, ó Pra deixar bem bonitinho a entrada na nossa caverna E eu saber que é aqui que a gente entra, ó Tá vendo? Agora bora achar o nosso ferro, mano Vem com o Léo da Heart Agora o Léo da Heart virou Minecraft Irmão Por onde que a gente desce? Ó, a gente desceu aqui, ó Aqui Beleza? Ó, a gente desceu aqui, ó Eu tô mais preocupado com o caminho de volta, rapaziada Do que o caminho de ir Ai, meu Deus do céu Caiu água Beleza, eu vou deixar essa passagem de água aqui, ó Porque na hora que eu estiver lá embaixo Vai ser útil Nossa, muito bom essa água aqui, juro Muito bom essa água aqui, rapaziada Na hora que eu estiver lá embaixo, ó Eu só subo pela água, entendeu? Ó, eu vou vindo pela água aqui, ó Ó Nossa, muito bom, mano Beleza, beleza Nossa, é só seguir a água agora, rapaziada Melhorou muito, 100% Muito bom, muito bom Eu acho que eu vou seguir na água, hein, galera Depois eu só subo pela água Aí eu não me perco Aqui já não dá mais em nada Eu já chamo um pouquinho aqui de carvão E nada de ferro ainda Eu tô em busca de um ferro Mas se eu achar um diamantezinho, rapaziada Ou mais dois diamantezinhos A gente vai tá, sabe como? Com uma picareta de diamante Mano, eu tô com medo daqui, viu? Tô bem sincero, pra vocês não querem morrer, não Vamos descer por aqui, ó Opa, opa, opa Calma, calma Deixa eu colocar a tocha aqui Tocha, beleza Vamos colocar a tocha aqui, ó Pra gente ver onde que a gente tá descendo Depois a gente só volta pela água, entendeu? Mano, a gente tá descendo muito, muito fundo Aqui não tem nada? Ah, descendo nada, galera Bom, não gostei aqui dessa... Desse caminho que a água fez Opa, achava ferro Achei ferro Aqui tem ferro Achei ferro Achei ferro, pelo menos Mano, já vamos finalizar aqui, então A nossa armadura de ferro Vamos desviar essa água pra cá, galera Acho que se eu moldar ela Jogo ela pra lá, ó Quero que ela venha pra cá Mano, eu tô mexendo com a água, Zé Qual é a chance Disso dar certo? Hein? Fala pra mim Qual que é a chance Disso aqui dar certo? Ó, fiz um córregozinho, tá vendo? Ó, a água sai daqui Vem pra cá E, mano, cai lá embaixo, ó Beleza, beleza Estamos vivos Estamos vivos Mano, vocês estão tensos também? Tipo, eu não quero morrer Mano, se eu morrer com esses itens Que eu tô aqui agora Eu vou parar Opa, achava mais ferro aqui, rapaziada Vamos pegar eles Vou subir aqui, ó Bora, bora, bora Mano, essa picareta de ferro Que eu fiz aqui Tá quebrando tudo muito rápido, ó Ai, caiu lá embaixo, meu ferro Mano, muito, muito, muito top Cê tá doido, Zé? Vamos descendo mais Vamos descendo mais Vamos descendo Vamos colocar a tocha aqui Aqui a gente não explorou ainda, hein? Aqui tá escuro, ó Quando tá escuro, você entocha assim É porque a gente não explorou Mano, achamos rubi Rubi eu não sei pra que serve muito bem, mano Deixa nos comentários aí Pra ver se é alguma coisa legal Mano, tem um espação aqui embaixo, hein, Zé? Olha isso Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar a água, mano A água tá sendo o meu guia Cês tão gostando da água? Dessa estratégia da água? Mano, a água tá descendo Aí, mano, tô preso Mano, eu tô, tipo assim Cego no jogo, mano Eu tô amando Beleza, beleza A água caiu aqui embaixo Vamos ver onde que ela deu agora Só não quero morrer Opa, achei ouro Achei ouro Opa, já achei um ouro aqui, viu? Mano, muito top Já achei um ouro Mas eu só achei isso também, mano A caverna deu aqui Esse é o fim da caverna Opa Eita porra, tem Enderman ali Nossa, ali tá perigoso Ali tem um Creeper E um Enderman Nossa, lascou Ainda bem que eu tô com... Ai, olha lá ele ali Nossa, galera Ferrou Nossa, galera Ferrou, ele tá ali Ah, mano Eu não acredito que eu vou morrer, mano Eu não sei matar Enderman Bom, galera Vou mostrar aqui as mãos Que eu tô tenso Pra vocês não parece Mas eu já tô três horas Já jogando isso aqui Já tô expert Aprendi hoje Mano, eu tô com medo Só sei que eu tô com medo Eu queria tanto pegar Minha barra de ouro Ah, ele ali Ah, eu não sei o que eu faço, galera Mano, eu acho que eu vou enfrentar ele, hein Vem Vem, 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 vem Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Ah, morri Morri, rapaziada Vem me falar como que mata um Enderman Nossa, mano Esse bicho é muito desgramado de ruim Nossa, tô amando zói Vamos ver se a gente vai conseguir resgatar nossas coisas Eu tenho uma picareta aqui de ferro E eu tenho uma espada de pedra Mano, eu só vou descer com isso lá Vamos ver se eu consigo recuperar Se eu morrer mais uma vez Eu perco meus itens Que isso? Que bicho é esse? Eles são com um arco e flecha? Ah, eles tão atirando em mim Ó Tô sem vida Ai, galera, tomara que eu consiga resgatar minhas coisas 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 Mano, é por aqui, ó É por essas águas Bora, bora Mano, se eu perder Tipo assim, eu vou ter perdido tudo Tipo, tudo que eu gravei até agora Tudo que eu consegui Eu vou ter perdido, mano Eu não quero perder Ai, pra cá, galera, ó Nesse córrego que eu fiz Vai descendo Beleza Vai descendo Vai descendo Vai descendo Peguei meus itens Peguei meus itens Peguei meus itens Corre, 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 corre Achei diamante Achei diamante Eu não posso olhar pro Enderman Eu não posso olhar pro Enderman Peraí que eu peguei meus itens Ai, mano, eu não tô achando as paradas Peraí que eu achei diamante Achei diamante Peguei meus itens e achei diamante Achei ouro ali no canto Mano, peraí, peraí, peraí Que eu tô assustado Peraí que, gente Eu nunca passei por isso Ô, galera Me ajuda Tô perdido Calma, Leo Calma, calma, calma Aqui não tem ninguém Beleza Fechei ali a passagem Ai, mano Eu já tô jogando faz umas 3 horas Minha mão tá doendo Beleza, beleza, beleza Minha picareta Volta aqui Essa aqui é a minha picareta Que eu tinha antes Vamos voltar aqui à armadura Vamos colocar aqui A nossa mesa de trabalho Beleza Só ter calma Só ter calma A gente já recuperou os itens Já pegamos os ferros Vamos fazer a armadura no peito E vamos matar aquele Enderman Pensei que essa espada aqui, ó De ouro Era muito boa Só que ela não é boa, mano Olha, o ataque dela é 4 E o ataque de ferro é 6 Ou seja Ela é horrível essa espada aqui Nem vou usar mais Mano, eu bati tantas vezes no Enderman E nada Ele não morria Nossa, mano Que saco Mano, eu acho que eu vou fazer um baú Pra colocar aqui embaixo Galera Que daí eu guardo minhas coisas Aqui embaixo, entendeu Aí eu vou lá matar aquele Enderman Aí eu não perco minhas coisas Ó, por exemplo Machado Isso aqui Isso aqui Isso aqui Ó, galera Vamos fazer agora O peitoral, ó Nossa senhora, irmão Esqueça tudo Mano, olha isso aqui Hã? Se liga como que o pai tá Ó Chama, pai, ó Hã? A picareta de ferro também, ó Toma, toma Então, mano As coisas tão acontecendo Tá evoluindo Vamos ver se a gente vai conseguir Matar aquele Enderman Mano, eu quero muito matar o Enderman Muito E pegar aquele diamante Que tá ali que eu vi Mano, eu vi um diamante Eu vi Vambora, mano Bora, bora Mano, eu acho que é isso Eu vou pra guerra com isso aqui, ó Vou com comida Deixar o... Coisa aqui Vamos comer E partiu pra guerra, mano Partiu pra guerra Ô, fila da mãe Mano, ele é muito bom De arco e flecha Nossa, mano Quase morri Pera Não tem como desviar Do arco e flecha dele, será? Beleza Aqui não tem nada Opa, tem mais um ali Tem mais um ali Fila da mãe Desgramar Dá flechada nos outros Toma, 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 toma Mano, ele é muito difícil de morrer Olha o meu diamante aqui Olha o meu diamante aqui Olha o meu diamante aqui, galera Achei Mano, outro diamante, galera Eu fiquei rico Eu fiquei rico Galera, eu fiquei rico, mano Nossa senhora, mano Fiquei muito rico Cê tá doido Mano, muito bom Ainda bem que eu já fiz esse baú aqui Que eu vou pegar esse diamante Já vou colocar aqui nesse baú Porque até aqui eu sei chegar Muito bom, mano Muito bom Nossa, mano Muito, muito, muito top Cê tá doido Vamos pegar aqui, ó Opa, achou um diamante Nossa, só um, velho Não é possível, mano Eu vou caçar mais aqui em volta Não, só um não é possível Pera aí, gente Que não é possível ter só um diamante, mano Tinha que ter mais diamante, Zé Só um não vira Ah, não é possível, velho Mano, é difícil achar diamante nesse mapa, hein Cês viram? Não vem de monte Tipo de três De cinco diamante É, galera Ó, acabei em tudo ali Não achei diamante, mano O cara vem em volta Mas, ó Tem outro aqui Eu acho que lá embaixo cai Opa Tem outro diamante aqui Achei dois Achei dois O quê? Achei o paraíso do diamante Agora achei Mano, achei o paraíso do diamante, rapaziada Olha isso, mano Eu tô no céu Eu tô rico Eu tô rico Eu tô rico, rapaziada Nossa senhora Mano do céu Eu tô feliz Mano, eu tô muito rico Uou Mano, muito top Mano, eu tô rico demais O quê? Mano, mais um Mano, eu já tô com três diamantes Quatro Mano, tem mais Tem mais, tem mais Mano, tem mais diamante aqui, galera Olha o tanto de diamante que eu achei O quê? O quê? Mais um Mais um Mano, olha o tanto de diamante que eu achei Mano, muito diamante, juro Muito diamante Eu tô até desnorteado Não sei nem onde eu tô Mano, achei muito diamante Deixa eu ver se não tem mais diamante mais pro lado Que é sempre bom procurar, né? Um ou dois blocos pro lado Mano, eu acho que foi tudo, hein? Acho que eu peguei tudo, hein? É, eu acho que foi tudo, hein, galera? Foi, mano Peguei todo o diamante Agora eu só não posso morrer Colocar aqui pra gente enxergar alguma coisa Que eu não tô enxergando é nada Uou Rapaziada Tamo com muito diamante Olha isso aqui, mano Tamo com oito diamantes E a gente vai poder fazer picareta de diamante E também espada de diamante, mano Tamo rico Tamo rico, mano A nossa saga dessa caverna deu muito certo, juro Mano, a gente tá tipo assim, milionário, tá ligado? Nossa, mano A gente achou muito diamante Foi muito top Vamos subir ali agora Eu acho que era por aqui, né? Era por aqui que a gente tava? Era aqui, ó Era aqui mesmo Mano do céu Vou guardar os diamantes aqui Fechou? E bora procurar mais, mano Bora procurar mais Porque, mano, se eu achar mais diamante Nossa, vai rachar Nossa, mano Eu vou com o que eu tenho aqui, ó Vamos ver se eu tenho tocha Eu preciso de tocha, viu? Vou voltar ali e pegar Preciso de tocha Aqui, ó Vou precisar de madeira Mano, eu tô amando esse jogo, Zé Mano, eu tô tipo assim Tô dentro do jogo Ele tá dentro de mim Olha isso Mano, muito massa jogar esse jogo, véi Juro Mano, eu tô pegando esquema Tô pegando esquema, Zé Tô pegando esquema Mano, eu tô pegando muito esquema de fazer as paradas Olha aí Peguei o esquema, Zé Beleza, tô com 64 tochas agora Bora, bora, bora Bora explorar Bora explorar Temos morcego Vamos iluminar aqui Aqui é uma clássica caverna, ó Parece, mano, da época medieval o bagulho Tá antigo Mano, ali tem lava, hein Opa, olha o zumbi ali, ó Oi, o mini zumbi Que pô é essa? Que pô é essa, viada? O mini zumbi O mini zumbi é muito forte O mini zumbi é forte pra cacete, galera Mano, o mini zumbi é forte Corre Mano, os móveis estão ficando mais difíceis, galera Ai, eu caí Ai, meu Deus Mano, o mini zumbi é muito bom Ui, matei ele Galera, eu quase que eu morro com o mini zumbi Tinha dois, não tinha? Mano, eles são muito fortes Eu caí em outro lugar Achei ouro aqui, ó Mano, eu não gostei muito do ouro Falar bem a verdade pra vocês Eu não sei se o ouro é bom pra fazer outra coisa Mas pra fazer espada ele é horrível Oi, caralho Ai Mano, esse mini zumbi é muito chato, véi Nossa, ele é muito forte Ele arranca muito dano Mano, eu só sei que eu tô descendo Não me pergunto o que eu tô fazendo Mano, achei muita lava Se eu cair aqui já era Normalmente onde tem lava assim, ó Tem minério E normalmente tem minério bom Em diamante Ó, tamo pegando ferro aqui Mano, eu tô tenso jogando isso aqui, véi Mano, eu acho que aqui não tem nada, né galera? Vamos sair daqui? Antes que eu caia na lava? O que vocês acham? Hã? O que vocês acham de eu sair daqui antes de eu cair? Descendo aqui, ó Pensando que era um bagulho muito louco É nada É o caminho para lava Vamos ver o que tem pra cá? Ali tem lava com força, viu? Oxi O que é isso? Mano, eu descobri Uma coisa aqui É uma mina abandonada, rapaziada Tem uma mina abandonada aqui, rapaziada Mano do céu Mano, o que que é? É uma mina abandonada, rapaziada Nossa, mano Vamos explorar essa mina? Nossa, mano